Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Voa sobre as asas do vento, Espírito de Deus chamar, vem deixando a presença. Da sua glória, neste lugar. Voa sobre as asas do vento, leva o meu pensamento, e o meu cantante. Voa, leva-me agora, quero-me embora. Não chorarei nunca mais, assim diz no coração. Hoje, vivo neste mundo, mas sei que no segundo, transportada serei, com meu rei eu voarei. Não chorarei nunca mais, assim diz no coração. Voa, leva-me agora, quero-me embora. Voa, leva-me agora, quero-me embora. Não chorarei nunca mais, assim diz no coração. Voa, leva-me agora, voa. Voa, leva-me agora, quero-me embora. Voa, leva-me agora, voa. Voa, leva-me agora, voa. Não chorarei nunca mais, assim diz no coração. Voa, leva-me agora, voa. Voa, leva-me agora, voa. Voa, leva-me agora, voa. Voa, leva-me agora, voa.